Estava tudo doendo, né, e tudo. E agora não, agora eu faço física normal, tudo direitinho. Pra mim ajudou bastante. Nós somos uma equipe de estratégia de saúde da família. Composta por médico, enfermeiro, cirurgiodentista, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários de saúde. Os agentes são eles que moram no entorno do posto, na realidade eles são o nosso vínculo com a comunidade. E a gente desenvolve um trabalho que atende, desde a criança que nasce até o idoso. Então essa equipe é responsável por toda a saúde desses moradores dessa área de escrita, né, e acompanhar ele nos diferentes pontos da rede. Tanto que nós temos tantos procedimentos feitos aqui, tantas atividades com usuários que realmente tornam o nosso trabalho muito complexo. E a saúde desse usuário, desse paciente, ele é compartilhado por todos os trabalhadores da equipe. E a gente tem a continuidade do cuidado. Se eu passo muitos dias de fazer a ginástica, a falta de arma é volta. E a continuidade é que vai dar um melhor resultado pro usuário e um grau de satisfação muito grande pro trabalhador em saúde. Nós temos casos de hipertensos que hoje não estão mais tomando medicamento. Porque eles começaram na atividade física, eles começaram a vir na Nutri, a Nutri deu dieta. A gente consegue acompanhar eles de forma melhor, mais qualificada. Tu poder fazer um cura natal, acompanhar desde o início da gestação, ver a mãe sendo encaminhada pro hospital, né, poder ensinar os primeiros cuidados com o bebê, receber esse bebê, ver se essa criança crescer, né. A gente conseguiu levar esse acolhimento, conseguiu me emocionar também, né. Compartilhar dos pequenos momentos, das alegrias, das tristezas com as famílias, isso é muito gratificante. Quando a gente faz com amor o trabalho da gente e como a gente gosta, apaixonada por isso, eu acho que tem uns retornos maravilhosos assim. Saúde!